Fala rapaziada, vamos de ferrugem, pelo amor de Deus Lembre-se de se inscrever no canal de Cicino Cavaco, é só acompanhar aí Fala mais alto que a razão, e com mais que eu diga não, me sinto desculpado Eu já não era mais o mesmo que vivia, sempre amadorado Há tanto tempo eu sonhava ter você do meu lado Apaixonado, é, isso é pra relatar a galera Há tanto tempo eu esperei você, mulher, vem correndo ficar do meu lado Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor eu só quero com você Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor eu só quero com você É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo Pessoal, abaixo do vídeo aí tem um link, esse link é o link do nosso curso É um curso completão, sem enrolação, beleza? Pra você iniciante ou pra você que já toca Temos cursos de batida, arpejos, formação de acordes, entre outros mais, beleza? Qualquer dúvida é só chamar aí no direct, no Instagram aí do Cicinho, do Cavaco Ele tá aí pra dar todo o suporte que vocês precisarem, beleza? Forte abraço, até mais! Forte abraço, até mais! Forte abraço, até mais! Obrigado.